Música Bem vindos a mais do Chapéu do Press No programa de hoje eu trouxe Waller vs Wildstorm Aqui no selo Black Label Essas aqui foram 4 edições lançadas nos Estados Unidos Acho que foi em 2023 As 4 edições Na verdade a Panini nem ajuda Aqui é encontrar As versões originais Mas chegou aqui no Brasil Recentemente em agosto De 2024 E é uma série bem legal Eu estou gostando Desse momento atual Do selo Black Label Porque embora esteja trabalhando Com os personagens do universo Super heróico Existe Uma certa liberdade Interessante de desenvolvimento Que os autores Eles conquistam Spencer Ackerman Ivan Narcise Jesus Merino E Michael Atier São os protagonistas Dessa história O Ackerman Ele é um Inclusive é um Jornalista Aqui tem É muito legal Ele é repórter premiado Já tem Pulitzer Tem o National Magazine Awards Ele é colunista na revista The Nation Autor do livro Reign of Terror É How the No inglês é muito ruim 9-11 Era Desestabilizei Desestabilizei The American Producei Trump Bem Como a América Como o Reinado do Terror Do 9 de Do 11 de setembro Desestabilizou a América E produziu o Trump É um livro Que não foi traduzido no Brasil Mas venceu American Book Awards Em 2022 Bem Toda essa breve Biografia do Spencer Ackerman Ele serve Para mostrar Para evidenciar Que esse não é um Autor de quadrinhos Mas Ele traz Para a revista Em quadrinhos Para essa série Waller vs. Weidstown Uma carga Política Muito grande O que ele entrega É um thriller político Um suspense Que vai se passar Na década de 80 Que vai ter toda aquela Aquela questão De final da Guerra Fria Do enfraquecimento Da União Soviética Dos Estados Unidos Se despontando Como o grande Vitorioso Da Guerra Fria O supostamente Grande Vitorioso Da Guerra Fria Mas Que por trás Dessa Vitória Existe Toda uma Carga De Interesses Políticos De tentativa De expansão De domínio Do próprio Capitalismo Encabeçado Pelos Estados Unidos Mas Que os Estados Unidos Na verdade É só mais um país Sendo manipulado Por grandes interesses A Amanda Waller Nessa história Ela Está num começo De carreira Mas Ela continua Sendo Aquela Filha da puta Sensacional Que a gente Adora Odiar E que Com uma ideia Não sei se Necessariamente De patriotismo Mas Uma Uma ideia Muito clara Sobre Tentativa De Criar A ordem No caos Que poderia Acontecer Sem Essa dicotomia Estados Unidos E União Soviética Ela Mexe os próprios Pauzinhos Para se transformar Na grande Na grande General Que a gente Conhece Que manipula Tudo Que manipula Todos Que consegue Se sair Bem De qualquer Situação A história Então Ela se passa Nesses primeiros Anos da década De 80 A Guerra Fria Na sua No seu Ocaso E a gente Vai Acompanhar Principalmente Tem a White Storm A White Storm Que foi aquela Aquela série Aquele selo Criado pelo Jim Lee Ainda na E-Mate Que depois foi anexado Comprado Pela Pela editora DC Mas que nunca encontrou Espaço Para se desenvolver Na DC Porque eles são Personagens de certa forma Redundantes Uma coisa que tinha Muito característica Desses Desses personagens Que Era Um pano de fundo Bastante É Recorrente E que Na verdade Nunca foi muito Bem desenvolvido Na própria White Storm Era que Todos os heróis Eles tinham Alguma conexão Com Uma teoria Da conspiração Eles eram ligados Ao governo E tal E Existe sempre O governo Com Generais E grandes Interesses Mas sempre Foi muito Muito raso Nessa história O Ackerman Consegue desenvolver Esse lado Que era Uma Desculpa Para ter Uma história Na época Nos anos 90 De uma forma Mais profunda Bem A gente vai acompanhar Principalmente Pelas Através de Alguns personagens Como o Jackson King Que é um Grande herói Dos Estados Unidos Que tem essa armadura Consegue voar E faz Poderes energéticos Basicamente Ele foi Um Um herói Dos Estados Unidos Na década de 80 Conseguiu se transformar Num Num desses Generais De uma agência Do governo Dos Estados Unidos Existe apenas Ninguém Nenhum super poderoso Pode agir Por conta própria Nesse Nesse cenário Apenas Uma agência Em específico Do governo Dos Estados Unidos É permitido Que isso aconteça Essa aqui É a primeira Aparição Da Amanda Waller Nessa Nessa História E aí Nessa Nesse Desenvolvimento A gente descobre Que existe Algum plano Sendo Desenvolvido Por baixo Dos planos Envolve Tráfico De pessoas Super poderosas Que sofrem Algumas Experiências Para terem Seus poderes Retirados E serem Controlados Por uma Parte do exército Existe Uma manipulação Numa região Do Oeste Asiático Que os Estados Unidos Ele quer ter Uma Base De operação Não militar O militarismo Vai ajudar A isso Mas Ele quer ter Uma base De manipulação Da população Da sociedade Através De questões Capitalistas Dominando Uma grande Empresa E transformando Essa grande Empresa Nas No Governo Desse País Do sudeste Asiático Ela Vai ter Uma troca Comercial Que vai poder Colocar os Estados Unidos Dentro No meio Entre Japão China E esses outros Uma Esfera De influência Bastante importante Para o capitalismo Para a expansão Do capitalismo Estadunidense Para a expansão Na verdade Do capitalismo De algumas Empresas Que são Originais Dos Estados Unidos Mas também Está pouco Se lixando Para o próprio Estados Unidos Então existem Todas essas Questões Que são Trabalhadas A partir De uma Perspectiva Muito real Vários planos Que aconteceram Ao longo Desses últimos Ao menos Dos últimos 50 anos Elas Saem Da ideia Patriótica De defesa De um Estado E da soberania De um Estado Que nunca Que já eram Bastante Agressivos E começa A ir para o lado De um discurso De liberdade Que na verdade É simplesmente Uma manipulação De Uma tentativa De conquistar Territórios Sem precisar Fincar uma bandeira Necessariamente Como aconteceu Durante Muitos séculos Mas agora Tendo Pessoas E tendo Governos Podendo manipular Esses governos Para que eles Façam Aquilo Que Determinados Grupos Poderosos Precisam Para enriquecer Para concentrar Dinheiro Para ter mais E mais poder Essa jornada Toda essa jornada Vai acontecer Por meio Dessa Dessas agências Governamentais Que a gente Vai ter Nessa Ao longo Dessa Dessa revista Quem revela Muito Dessas situações Vai ser Uma personagem Que a gente Conhece bastante E que aqui Vai servir Como a voz A voz Completamente Ignorada Da população Ou a voz Do quarto Poder Que no fim Não tem poder Nenhum Ela só fala Mas quem Detém o dinheiro É que vai Fazer o que quiser Que é Lois Lane Lois Lane Está nesse país Do sudeste Asiático Investigando Essa Alguma Alguns crimes Que estão ocorrendo Algumas pessoas E acaba Caindo no meio Dessa Conspiração Enorme E vai servir Como pivô Para levar Essa verdade Que ninguém Quer saber Essa verdade Que embora Ela possa revelar Para o mundo Ela é Completamente Ignorável Né Ou completamente Ignorada Porque Bem Algumas pessoas Têm poder demais Para que A verdade Abale elas De alguma forma E Bem Todo Essa Essa História Várias cenas De ação Que são Bem legais São bem construídas O Spencer Ackerman Simplesmente Está Trazendo uma Narrativa Anticínica Da nossa Própria sociedade Na nossa sociedade Atual Ele pega Como cenário A década De 80 Mas Para mais uma Vez Falar Sobre A atualidade Na atualidade A gente tem Países Em diferentes Com diferentes Concentrações De riqueza Na Estados Unidos Que se diz O grande Detentor Da liberdade Que na verdade Ele protege Seus próprios Interesses Dentro dos Estados Unidos A gente vê Um avanço Muito grande Da diferença Social Dos abismos Sociais Pobreza Crescendo E milionários Bilionários Também crescendo Nessa mesma Nessa mesma proporção O que a gente Tem No Brasil E outras partes Do mundo Estados Unidos Também tem Porque Na realidade Os Grandes Governos Eles só Possibilitam Que alguns Grupos de interesse Consigam Se Consigam ter mais E mais poder É isso que a gente Está vendo Ultimamente A ascensão Do Trump É É mais um Mais um Sintoma Da atual Situação Bastante Delicada Que o mundo Vem vivendo Atualmente Bem Spencer Ackerman Ele escreveu Essa história Sobre o livro Que ganhou o prêmio Sobre o O O Trump E ele fala Mais uma vez Sobre Esse Momento Bizarro Que a gente Está vivendo Atualmente Que Praticamente Ninguém se importa Com Uma Um avanço Das Um avanço Da pobreza No mundo inteiro Populações sendo Massacradas Por outras Que não eram Nem pra estar No local Onde estão Mas recebendo A bênção Do grande Estados Unidos Temos Grandes Milionários Milionários Bilionários Também Aumentando Suas zonas De interesse Suas zonas De influência Enfim O Spencer Ele está Levando a história Para a década de 80 Só para não usar os mesmos personagens Mas ele está falando Sobre a nossa Decrépita Sociedade atual Essa foi Waller E Wildstorm Bem legal Gostei bastante mesmo Da história E esse ser O Black Label Ele começou De uma forma Batman Label Apenas Histórias boas Também Mas que Me deixou E deixou muita gente Com aquele pé atrás Porque era o fim Da Vertigo E agora Recentemente A gente Ouviu Anúncios Do retorno Da Vertigo Como um selo Com maior liberdade Voltado para a ideia Que ela tinha anteriormente E a Black Label Continuando Nesses cenários Alternativos Para brincar Com os personagens Mais Com os personagens Superpoderosos Que a gente conhece Sob outras perspectivas Enfim Esse foi Waller vs. Wildstorm Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no Facebook Me sigam no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Quero saber de vocês Se vocês leram essa história Não leram A gente com vários comentários Até mais E bons quadrinhos